Agora vamos de Série C, o Confiança tem mais uma partida fora de casa. Essa é a terceira em quatro rodadas, mais uma dificuldade a ser superada no Brasileiro. Os números confirmam, Confiança está em uma situação complicada neste início do Campeonato Brasileiro da Série C. Foram três jogos e apenas um ponto, que deixa um azul lindo na lanterna do Grupo A. É lógico que o nosso torcedor está triste, como todos nós, mas tem que ter um pouco de paciência. As coisas não se acertam da noite para o dia. Como eu falei, é uma competição difícil, então você tem que tentar buscar uma vitória, que com uma vitória te dá uma tranquilidade, te dá mais confiança, deixa o ambiente mais leve. Nas partidas que disputou, a defesa recebeu seis gols. O zagueiro Mauro jogou apenas o último jogo, mas já sentiu a pressão da fase complicada do Confiança. Infelizmente, temos tomado gols por erros nossos, né? E sabemos que a gente tem que melhorar muito. Eu mesmo tenho consciência disso, porque eu já pude fazer minha primeira partida. Mas é levantar a cabeça e só o trabalho vai dizer daqui para frente. O atacante Leandro Kivel reconhece que o momento do Dragão não é dos melhores, mas acredita que o time tem potencial para reverter a situação no Brasileiro. O entrosamento não é muito fácil, não é da noite para o dia. Mas acredito que a gente está caprichando para as coisas acontecerem, e elas vão acontecer ao natural, é um começo de competição. Temos que ter calma, tranquilidade, e acredito que na próxima partida aí já vai melhorar as coisas. E a palavra de ordem aqui no Sabino Ribeiro é ajuste. Precisa ser rápido, já que o próximo jogo acontece no sábado, lá no Rio Grande do Norte, contra o ABC de Natal. Nós precisamos ter uma atenção redobrada, já que os gols que nós tomamos, muitos deles, por desatenção. Então, se nós tivermos a concentração necessária, marcar muito bem a equipe deles, que é uma equipe de qualidade, temos sim chance de conseguir uma vitória. A gente fica daqui desejando muito boa sorte ao nosso representante aí na Série C.